Alexandre XRE300, mais um vídeo aqui do nosso passeio, destino Piranhas Curtindo aqui as belas paisagens do interior Agreste Pernambucano Mais na frente o Alagoano Mais na frente o Alagoano A pinta é ok Pintura Viver A vinte A vinte A vinte Vamos lá. No início, motoqueiros viajantes, o pessoal mudou o nome para motociclistas viajantes, escada, 3 Kawasaki vs 650. Passeio entre escada, Pernambuco e Piranhas, Alagoas. A Versus é muito confortável. A Versus é muito confortável. A Versus é muito confortável. O Jackson passou com tudo, mas a lombada era baixa. Está tranquilo, Pernambuco e Pernambuco. Olha, tem dele amarelo, está bem florido, que lindo. É o IP amarelo. Aham. Bonita. Olha. Nossa. Se eu estivesse vindo sozinho aqui, eu entrava ali e parava ali para tirar uma foto. Quem parava era eu. A Versus é muito confortável. A Versus é muito confortável. A Versus é muito confortável. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais um IP amarelo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente começou fazendo passeio com eles, né? A gente com a XRE300 O Tony com a Tenerê 250 Só o Jackson que já tinha uma CB650 Agora tá todo mundo aqui, né? A gente com a Tenerê 250, né? A gente com a Tenerê 250, né? Ah, com a Tenerê 250, né? Vamos lá. Vamos lá. 10 minutinhos de vídeo, vou cortar esse vídeo aqui e aguardo vocês no próximo. Valeu!